Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia. Porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procuram matar? Este que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo. Quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, Mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo. Mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Estamos cada vez mais agora nos aproximando Da sexta-feira da paixão. Encerramento desse tempo de quaresma. Onde nós vamos nos deparar ali com Jesus crucificado. Na sexta-feira ali, por volta das três horas da tarde, Vai ter aquela celebração, que não é a missa, né? É uma celebração da palavra, Onde nós vamos meditar a paixão do Senhor. É o único dia no calendário litúrgico que não se tem missa. É na sexta-feira da paixão. É o único dia. Nos outros dias tem missa todos os dias. Então nós vamos nos deparar com Jesus crucificado. Ele dando a vida para nos salvar. E ali todo o sofrimento que Jesus vai passar por nossa causa. Porque em vez de nós sermos santos, nós não fomos. Em vez de nós sermos de Deus, nós não quisemos ser de Deus. Então ele precisava nos resgatar para nós sermos de Deus. Sermos santos e ganharmos o reino dos céus. Mas só que antes de acontecer tudo isso, Nós estamos agora no evangelho, Nós estamos vendo essas situações dramáticas. Que situações dramáticas são essas? Jesus agora está percebendo que o cerco está se fechando. Ele já tem aquela certeza de que tudo já está sendo planejado. As autoridades religiosas daquele tempo já estão ali conversando. E estão procurando encontrar uma forma de matar Jesus. Por isso que aqui está dizendo que Jesus estava lá na Galiléia. Depois ele veio para Jerusalém. Veio para a Judéia. Mas ele estava lá se escondendo. Mas nessa festa judaica, que é uma das festas importantes para o judeu. Que são três festas, a Páscoa, Pentecostes e a Festa das Tendas. Os judeus precisavam participar dessas festas. Então Jesus se sente obrigado a ter que ir lá. E quando ele chega lá, O cerco está se apertando cada vez mais. Tanto que já no meio do povo já se ouvia isso. Olha ele. Olha ele está indo para a festa. Ele não sabe o que vai acontecer. Podem matá-lo. Mas mesmo assim Jesus, Num momento lá dentro do templo, Onde está aquela multidão. Sabendo que ele estava sendo, Que estavam tramando a morte dele. E que ele não podia se identificar tanto. Ele chega lá e dá um grito. Olha. Vocês não conhecem o Pai. Eu o conheço. E aí mais uma vez ele estava decretando que, Se ele conhece o Pai, ele se declara filho de Deus. Mais um motivo para ele ser morto. Aí vejo que no final, Termina dizendo assim, Então queriam prendê-lo. Mas ninguém pôs a mão nele, Porque ainda não tinha chegado a sua hora. A hora vai chegar. Daqui a 15 dias, mais ou menos, Quinta-feira santa, A hora vai chegar. Mas por enquanto, Ele ainda está se livrando das diversas situações, Embora, Tudo já esteja marcado para a morte dele. Bem, Eu fiz toda essa introdução para nós entendermos uma coisa. Guardem isso. Se você quer ser de Jesus, Não fique pensando que você vai ter vida boa. Não vai ter. Por muito tempo, A interpretação por vários pregadores, Que falam do Evangelho, Que falam da vida com Deus, Tem levado muitas pessoas a quererem ser de Deus. Mas elas querem ser de Deus, por quê? Deus vai resolver todos os meus problemas. Olha, reza o Salmo 90, Porque o Salmo 90 lá está dizendo assim, Que pode cair mil à direita, Dez mil à esquerda, Mas nada vai acontecer com você. Se você for de Deus, Todos os seus problemas, Deus vai resolver tudo. Essa não é a pregação da igreja católica, Não é a pregação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é, Se vocês querem me seguir, E vocês me querem ter como Senhor, Renuncie a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a pregação. Tanto que nos primeiros cristãos, Eles tinham sede de sofrer por amor a Cristo. Quando uma pessoa se tornava cristã, Ela já sabia. A minha cabeça vai ser colocada para ser degolada. Vão me precipitar. Vão me matar. Já sabiam disso. Iam ser perseguidos. Por quê? Quando nós começamos a seguir Jesus, Nós começamos a dar. A viver de forma contrária ao mundo. É por isso que o cristão é perseguido. E não tem jeito de ser. Quem não quer ser perseguido, Então, Renuncie a Jesus Cristo. Abandone a igreja. Você vai ter vida boa. Você não vai ser perseguido. Mas se você, Quiser ser de Jesus, Prepare as suas costas para a flagelação, Como aconteceu na sexta-feira da paixão. O mundo é dividido em, Ateus e cristãos. Gentios e cristãos. Homens de Deus, E homens sem Deus. O mundo é dividido assim. É por isso que Jesus disse que, Quando ele vier na sua glória, Ele vai colocar, Os cabritos de um lado, E as ovelhas do outro. Olha, Vai dividir. Por enquanto está tudo aí, Embora tenha essa divisão, Mas estão todos juntos. E aqui vai surgir, O que está na primeira leitura. Olha só, Eles estão se referindo a Jesus, Mas agora eu quero colocar, Para nós. Para nós cristãos. Olha, Dizem os ímpios, Os que não querem saber de Deus, Eles dizem bem assim, Em seus falsos raciocínios, Armemos ciladas aos justos. Porque sua presença nos incomoda. Olha aí, Cristão de verdade, Causa incômodo, Aonde ele estiver. Eu vou repetir, Cristão de verdade, Católico de verdade, No lugar que ele está, Ele causa incômodo. Se você não está causando incômodo, Então você não está sendo católico, De verdade ainda. Você ainda está naquele, Que é assim, Quando você está na igreja, Você se comporta como um cristão. Mas quando você está no meio dos ímpios, Você se comporta como os ímpios. Então, O que é que os ímpios vão falar para você? Nada. Você age e vive igual eles. Não tem como perseguir. Então, Voltando, Ao livro da sabedoria, Capítulo 2, De 1 a 12. Depois, O versículo de 12, De 1 até 22. Do versículo 1 ao 22. Armemos cilada ao justo, Porque a sua presença nos incomoda. Olha, Eles, Ele, Os cristãos, Católicos, De verdade. Estou falando de cristão, Católicos, De verdade. Não é meia boca, Não. Eles se opõem ao nosso modo de agir. Está vendo? Porque o mundo, Os pagãos, Os ímpios, O comportamento deles, Se opõe ao que Deus quer. Então, Quando uma pessoa conhece a Deus, E passa a seguir a Deus, O comportamento dela, Passa a ser diferente. Aí vai causando incômodo. Causando incômodo, Começa a perseguição. Eles se opõem, Ao nosso modo de agir. Repreende em nós, As transgressões da lei. E nos reprova, Faltas contra as nossas disciplinas. Eles declaram, Possuir o conhecimento de Deus. É assim, Olha, Está vendo? Querem ser santinhos. Olha, É assim que começa a perseguição. Está querendo ser santo. Está vendo? Como se, A santidade, Não fosse um desejo, Que nós devemos ter. Porque Jesus disse, Sede santos, Como o vosso Pai do céu é santo. Então, Na hora que a pessoa quer ser santa, Aí o outro começa, Agora quer ser santinho. Oh, Se não é para ser santo, É para ser o que? Seu bendito. E sua bendita. Se não for para ser santo, É para ser o que? Pagão? Se não for para se comportar como filho de Deus, É para se comportar como filho das trevas. É isso que você quer? Aí começa, Está vendo? Reza demais. É assim, Só quer saber de ir para a igreja agora. Todo dia vai para a igreja. Aí, está vendo? Ah, quer ser mais santo, não sei quem. Vai causando incômodo para essas pessoas. E aí começa a perseguição. Aí eles dizem assim, olha, Aqui está dito de uma forma maravilhosa. Ele diz assim, É, Eles estão dizendo que eles são santos, Que eles são filhos de Deus, Que agora, Eles estão assim, Tem a proteção de Deus. Vamos ver se realmente é assim. Vamos perseguir. Vamos pegá-los. Vamos atazanar a vida deles, Para ver, Se Deus realmente vai protegê-los. Aí começa a perseguição. É por isso que nós encontramos muitos cristãos, Por aí que estão sofrendo. Sofrendo por causa dos pais, Sofrendo por causa das mães. Imagina, Tem pais por aí, Que eles não dão o dinheiro para a filha ou o filho, Pegar o ônibus para ir para a igreja. Não dão. Mas se a filha pedir para ir no baile, Para ir não sei aonde, Ele dá. Eles dão. Começa a perseguição aí. Só que aqui ele está dizendo, Vamos ver se Deus vai protegê-lo mesmo. Vamos pô-lo à prova, Olha, Com ofensas e torturas, Para ver se a sua serenidade, E provar sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa. Vamos pegar mesmo. Vamos em cima. Quantas, E isso meus irmãos, Acontece, Veja só, Até dentro, Da própria igreja. Tem pessoas que estão na igreja, E elas ficam com raiva, Daquelas pessoas que querem levar uma vida de santo. E perseguem aquelas pessoas, Que querem levar uma vida santa. Não é bem por aí, Você está exagerando demais. Tem gente que diz, Você reza demais, Você vai ficar doido se você rezar demais. Não sei porquê tudo. Aí começa aquela perseguição. E a pessoa, Ela começa a ficar até com dúvida na cabeça. Mas será que realmente eu estou certo? Porque parece que está todo mundo contra mim. Aí a pessoa começa a achar que ela está errada. Não, você está certo. Os outros é que estão errados. Os outros é que querem levar, Uma vida enganosa, Dizendo que é da igreja e tudo mais, Mas que querem levar uma vida na igreja, Mas vida de pagão. Aí, Vem para a igreja, Mas vai para o bar, Bebe até cair no chão. Vai para a prostituição. Leva, Faz um monte de coisa errada. Mas está lá na igreja. Agora, Aquele que diz assim, Eu não vou beber, Eu não vou fazer isso, Eu não vou fazer aquilo. Ah pronto, Aí começa o exagero, É exagerado. Aí começa a querer pegar passagens bíblicas, Fora do contexto, Para justificar. E o pior de tudo, Meus irmãos, Eles pegam aquelas pessoas, Que estão à frente da igreja, Que deveria estar dando bom exemplo, E não estão dando, Aí eles dizem assim, Está vendo? Olha, Você está querendo ser desse jeito, Mas olha lá, Está vendo? Olha como é que é o padre. Olha o padre lá. O padre não é exagerado, Igual você. Está vendo aquele ministro da Eucaristia também? Olha lá. Está vendo aquele catequista? Você que é exagerado. Está vendo como é que eles são? Não é bem assim. Porque quem deveria dar o bom exemplo, Não dá. E quem quer viver uma vida de ímpio, Uma vida de pagão, Claro que vai querer se espelhar, Em quem vive como pagão. E vai usar o pagão, Como modelo, Para que o santo, Para aquele que quer ser santo, Diga assim, Larga isso rapaz, Renuncia. Não é bem assim não. Olha só como é que os ímpios falam. E aqui eu estou falando dos ímpios cristãos. Porque tem cristão ímpio. Tem o cristão santo, E tem o cristão ímpio. Tem gente que diz bem assim, Nossa, que exagero. Os mandamentos estão aí, Mas, Não é assim também não. Não dá para seguir tudo não. Se você não seguir os mandamentos, Você vai para o quinto dos infernos um dia. Fique pensando, Que você vai entrar no céu, Sem seguir os mandamentos. Aí o livro da sabedoria termina dizendo assim, Olha, Eles não conhecem os segredos de Deus. Não esperam recompensa pela santidade. A recompensa pela sua vida santa, E de perseguição, Não vai ser aqui na terra. Vai ser lá no céu. Por isso que dá a impressão, É que, Aquele que está levando, E quer levar uma vida santa, Ele é perseguido, Ele sofre, 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 sofre. E parece que Deus não responde a eles. Olha, parece que Deus não responde a eles. Olhemos a sexta-feira da paixão, E nós vamos ver. Parece que o pai não estava respondendo nada para Jesus. Eles flagelaram-no. Mataram-no. Colocaram-no. Colocaram-no no sepulcro, E parece que Deus não ouviu. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Se você está sendo perseguido, E você quer levar uma vida santa, Parabéns para você, Nesta data querida, Muitos anos de perseguição, Até chegar ao céu. Parabéns para você. Se você está levando Uma vida de perseguição, Por causa do nome de Jesus, Parabéns para você. Agora, se você é daquele cristão, Meia boca, Deus não vai cantar parabéns para você nunca. Porque não dá para ser meia boca. Ou é, ou não é. Eu termino essa humilhia fazendo essa pergunta. Nos lugares onde você chega, Você causa incômodo. Já vem o santinho. Você causa esse incômodo. Só quer saber agora de rezar o texto. Só fica lendo essas coisas da igreja. Olha aí a roupa dela agora. Não quer nem vestir uma roupa mais de alcinha. O que é que tem vestir uma roupa de alcinha? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Uma roupa de alcinha, Causa pecado no homem. Porque o homem fica doido para ver O que é que está por trás daquela alcinha. Mas está muito calor. Bem, pelo que eu sei, Lá na terra santa onde Jesus viveu, Era muito mais quente do que aqui. Jesus só andava com cada roupa, né? E Nossa Senhora também. Ela não andava com alcinha, não. Às vezes, esse pessoal, às vezes, Que está com essas alcinhas aí, né? Aí eu pergunto assim, Se Nossa Senhora aparecesse para você com essa alcinha, Você acreditaria que era Nossa Senhora? Não. Então, por que você não... Se você não acredita que seria Nossa Senhora, Por que você usa? Não. Não. Cristão tem que causar incômodo. Causou incômodo, É sinal que está seguindo, Está no caminho certo. Não causa incômodo, Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pronto. Pense nisso hoje. Só pense nisso. No lugar que eu chego, eu causo incômodo? Pense só nisso. Pense nisso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pense nisso. Tchau.